Você sabe que a moda é e sempre foi economizar e agora mais do que nunca, né? A gente tem que economizar. Então, aprender a fazer a própria moda é uma coisa sensacional. Você vai fazer uma super economia, vai fazer o que você gosta, vai relaxar, se divertir, não é verdade? Por isso que a gente tá aqui na Vogue, mostrando pra você moldes Vogue. Moldes Vogue tem moldes específicos. Você tem molde de moletom, de lingerie, né? Rui, que mais molde de luxo. Ou seja, pra qualquer tipo de roupa. Pra qualquer tipo de roupa, se você quiser fazer camiseta, calcinha, blusa, blazer, saia, o que você quiser. O que você quiser. Você faz curso, que existem em vários bairros espalhados por aí, com certeza um tá perto da sua casa. E na compra deste kit aqui, tá? Este kit é o que você vai aprender a arriscar, a cortar, a traçar, a costurar, enfim. Você vai ficar com a roupa pronta e é super fácil, é extremamente simplificado, sem cálculo nenhum. Na compra deste kit aqui, na hora que você faz o curso, você ganha um cupom. E este cupom é que é a grande, é a grande história. Você tá ligada, né? Segura a verada, por favor. Este cupom tá aqui nessas milhares de cartas, concorrendo a quatro prêmios fantásticos. Multiprocessador, ferro a vapor, máquina de costura e uma televisão de 14 polegadas colorida. Linda de morrer, né, Rui? Linda de morrer. Então você que escreveu para concurso desfile de prêmios Vogue, fica ligada, cruza os dedinhos e torce que eu vou fazer o possível e o impossível pra pegar a tua carta. Vamos lá, Rui? Vamos lá. São quatro sorteados, adoro fazer sorteio, gente. Ai, que delícia que é. Tô torcendo pra você. Gente, é muita carta aqui embaixo. Vamos lá, Rui? Vamos lá. E pra cima, ó. Duas, peguei duas. Essa aqui é Tereza Fátima dos Santos, rua Acrisal, número 19, Vila Prudente, São Paulo. Vamos ver se tá certinha. Tem que ter a resposta. A pergunta do cupom é com qual molde você faz a moda, a resposta Vogue. Está correta. Correta, ganhou. Segura aqui. Ganhou o ferro a vapor. O ferro a vapor. Correta, da Black & Decker, quebra um galho bárbaro. Essa aqui é Filomena Galhardo, Duran, rua Antônio da Paz, número 47, Vila Mongilar, Monge das Cruzes. Vamos ver com o molde da Vogue. Tá certíssima. Ganhou o quê, Rui? Um multiprocessador Arno. Um multiprocessador da Arno. Essa aqui é Maria José Florentina de Oliveira, rua Suíça 75, Parque das Nações, Santo André, São Paulo. Resposta certíssima. Ganhou... Uma máquina de costura Onyx da Singer. Da Singer. E a última, que ganhou super prêmio. Cláudia de Almeida, rua Júlio César Moreira, 506, Jardim Rodolfo Pirani, São Paulo. Certa a resposta. Você ganhou um televisor da CCA, 14 polegadas colorido, um super prêmio. E quanto prêmio bom, hein? Isso, agora se você quiser levar o molde Vogue, quiser receber na sua casa, ligue agora que nós estamos aguardando a sua ligação. 533-0800 e levaremos o molde na sua casa. Na sua casa, pra você fazer moda, fazer com a economia, com o seu gosto, passar pra suas amigas, pra todas as pessoas que você gosta. Isso aqui é a Vogue faz moda. Com a Vogue você faz a moda. Ligue agora e você vai receber na sua casa. E espero que você tenha ficado contente que eu tenha pegou a sua cartinha. E vai comprando e vai fazer participando do sorteio, que amanhã quem sabe é você. Vogue faz a moda!